Essa aula aqui é por nossa conta. Se quiser aprender mais, acesse musicdot.com.br e aprenda a música a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, seja bem-vindo ao Music Dot. Eu sou o João Barros e serei seu instrutor de ukulele neste curso. Esse é o ukulele. Esse é um ukulele soprano. Existem vários tipos de ukulele, mas como esse é o instrumento mais acessível, eu recomendo você comprar um desses e começar o seu curso. Mesmo com esse instrumento tão simples e barato. Tá bom? O ukulele é um instrumento havaiano que pela tradução da língua nativa significa pulga saltitante. É um instrumento de quatro cordas. Temos aqui a primeira corda. Lembrando que as cordas do instrumento ukulele são contadas de baixo para cima. Então temos a primeira corda. A segunda corda. A terceira corda. E a quarta corda. Olha que som agradável. Só que existe uma grande diferença de guitarra, de cavaquinho. Para começo de história, muita gente pensa que é um cavaquinho. Ah, você está tocando cavaquinho. Não. A diferença, primeiro, é que as cordas são de nylon. Todas são de nylon. E a corda mais grave, que é o som mais grosso, ela se encontra no meio. Contando de baixo para cima. Vamos acompanhar comigo aqui? Um, dois, está vendo? A corda mais grave é no meio, ao invés de ser na corda de cima, na quarta corda. Está vendo? Agudo, grave, agudo e agudo. Isso possibilita ser mais acessível na hora de construir, de executar a parte musical. Vamos lá. Agora vamos conhecer melhor o nosso instrumento. Você pode ver, perceber aqui no gráfico, que temos umas casas aqui, certo? Que é chamada de trastes, né? E a gente vai brincar como se fosse uma batalha naval, certo? Temos aqui, ó, primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta, e assim sucessivamente. Vamos dar um exemplo. Brincando de batalha naval. D de indicador, é... Casa 1. Aí você vai com o dedo de indicador, casa 1, primeira corda. Aí você vai lá com o dedo de indicador, e... Vamos para mais um exemplo? A. Casa 2, terceira corda, dedo médio. Vamos para mais um exemplo. A... Dedo 3, quarta corda, casa 3. Ó, já ficou mais fácil. Dedo 3, casa 3, quarta corda. Vamos lá? A. Passando essa fase de batalha naval, vamos conhecer os acordes? Nessa primeira aula nós iremos aprender dois acordes. As notas musicais serão representadas por cifras. E o primeiro acordo que a gente vai aprender é o acorde de Dó maior. E será representado pela cifra de C maiúsculo. Tudo bem? O acorde de Dó é muito simples. Dedo indicador, primeira corda, casa 3. Tudo bem? Um detalhe é o lance da postura. O polegar fica aqui atrás, ó. E não tenta deixar o dedo muito para baixo, preso. Tenta deixar a mão relaxada. Quando você perceber que o som está ficando bem agradável, assim... É a posição que eu recomendo você fazer. Outro detalhe importante. Existem algumas pessoas que tocam Kulele com palheta. Mas a gente pode simular com o dedo indicador, como se fosse uma palheta. E fazer assim. O som também fica muito interessante. Fica mais agradável, inclusive. Mas se você gosta de tocar... Prefere uma palheta, não deixe de fazer aula por conta disso, né? Então, sigamos sem palheta ou com palheta. Tá bom? Vamos para o segundo acorde? O próximo acorde é o acorde de F maior. Ele é representado pela letra F. Vamos começar pelo dedo indicador? O dedo indicador vai ficar na segunda corda na primeira casa. Vamos lá na batalha naval? Tá me acompanhando aí? Vamos lá. E o segundo dedo, que é o dedo médio, vai ser na quarta corda, segunda casa. Olha que sonoridade bonita. Já remete um hula-hula, já remete um clima pra ela. É impressionante como esse instrumento tem esse som, né? Essa peculiaridade. Lembrando também o lance da postura também, viu gente? Tenta deixar o dedo relaxado. Tá? Se o som tá saindo um pouco duro, ou meio... Não se preocupa com isso. O lance, a minha principal preocupação é você memorizar as posições. Tá? E ao recorrer do tempo, vai limpando o som aos pouquinhos. Tá bom? Agora a gente vai falar de outro assunto. Além da parte de harmonia, que são os acordes, que é a parte de acompanhamento, que vai ajudar você a cantar ou seus amigos numa roda de ló a cantar, a gente tem que também fazer uma parte rítmica. A gente tem que fazer a parte rítmica com a mão direita. A parte da mão esquerda faz a harmonia, que é o acompanhamento, né? E a parte da mão direita faz a parte rítmica. Vamos fazer uma simulação aqui de ritmo? Né? Eu peguei uma batida simples, fácil de compreensão. A gente tem que fazer duas pra baixos, assim, ó. Você pode acompanhar também que vai ter um diagrama aqui ao lado, com algumas setinhas. Vai ter duas setinhas pra baixo, que significa tocar pra baixo duas vezes. E vai ter uma seta pra baixo com um X. Vai representar o quê? A percussão aqui, ó. Você vai tocar duas vezes. E bater. Duas setas pra baixo. E uma seta pra baixo com um X. Isso significa que você vai percutir. Certo? O ukulele. Agora vamos recapitular. Vamos pro acorde de Dó maior, que é o nosso C. Diz indicador, casa três, primeira corda. Certo? Aí você vai brincar. E trocando os acordes do Dó com Fá. Qualquer dúvida, você acompanha o nosso diagrama, tá bom? Você faz uma vez o Dó, uma vez o Fá. Uma vez o Dó, uma vez o Fá. Qual é a tendência disso tudo? A você tentar aumentar a velocidade aos pouquinhos. Já que foi resolvido essa parte de troca de acorde, agora a gente vai unir com a nossa batida. Certo? Duas pra baixo. Aí você vai mudar pro próximo acorde, pro Fá. Tá bom? Tá bom? Isso aí! Tá vendo como é fácil? E temos essa opção no vídeo abaixo. De velocidade, você pode fazer mais lento, se você tá achando que eu tô tocando rápido. Ou se você já consegue fazer na velocidade que eu tô tocando, você pode ir no gráfico lá, na opção, e deixar mais rápido. Tá bom? Agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu não falei que música era no início. A gente vai tocar a música do W Brasil, do Jorge Benjó, cara. Entendeu? Vai ser bacana. Imagina você chegar no meio de amigos e já tocar uma música que tem uma vibe bacana, que tem um astral bacana. Tenho certeza que você vai fazer. Seus amigos vão interagir. Vai ser muito legal. Vamos lá? Eu vou soltar o playback pra gente tocar com a versão original do Jorge Benjó. Você pode acompanhar também no YouTube. Você pode baixar nos seus aplicativos de áudio. Enfim, o tom é original, então não tem restrição nenhuma. É só ter o maior cuidado de pegar a versão do Jorge Benjó, porque tem outras pessoas que gravaram também. Mas é isso aí, gente. Vamos seguir adiante, que espero que vai dar tudo certo aí com você. Tá bom? Vamos nessa? Agora que você já treinou, já consegue mudar os acordes, já fez a parte da batida, eu vou contar oito tempos. Um, dois e assim sucessivamente. E a gente vai começar a tocar a música W Brasil, tá bom? Vamos nessa? Alô, alô, Cabrinho Brasil Alô, alô, Cabrinho Brasil Cuidado com o disco voador Tira essa escada, vaiê Essa escada, quando ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico O trem corre no trilho da central do Brasil O trem corre no trilho da central do Brasil Influindo paixão antiga E aquele beijo quente que eu caí da sua amiga E o que que deu Funk na cabeça E o que que deu Funk na cabeça E aí? Se diverteu? Foi bacana? Eu acho que deu tudo certo, né? Então, qualquer dúvida Que você tiver Você pode nos procurar no fórum E procura sempre treinar devagarinho Com calma, tá bom? E qualquer coisa Deixa a mensagem lá no fórum E assim que for possível A gente responde o mais rápido possível, tá bom? E outro detalhe importante Nós teremos uma aula também de afinação Caso que saia algum som estranho Deve ser que seu ukulele Deve estar desafinado Beleza? Vou fazer uma aula especial Só de afinação E a gente tira todas as dúvidas E todos os detalhes Um forte abraço Até o próximo vídeo